No estado do Paraná, a Prefeitura de Reserva anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 15 de março de 2023 até o dia 13 de abril deste mesmo ano. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.